Olá meus amigos, aí os amantes do Stening, recebi aqui a encomenda do meu amigo Silva Ney Uma forquilha que eu encomendei com ele aí Já tinha uma parecida e ele deu uma caprichada nessa aqui Vamos ver aqui É, meu papai está tão complicado Beleza Aê As fitas aqui, as malhas que eu encomendei com ele E uns brindes também É isso aí Que maravilha, hein Parece um doce, hein Ah, que coisa linda essa forquilha Pedir para ele fazer com 8,5 Aste 2 por 1,8 Olha a pegada Segunda aí, meu velho Obrigado, meu irmão, mais uma vez Ficou show Olha o desenho aí, ó Fica cheia na forquilha Show de bola, Silvanei É isso aí Aquele abraço Tudo de bom, muito obrigado aí E até uma próxima aí Silvanei tem uma parceria muito bacana também Com nosso amigo Elcio Guedes Com o Hugo Então são forquilhas que Vocês não vão se arrepender É uma Aumenta uma joia isso aqui Obrigado, meu amigo Valeu mesmo, hein Ele só tinha essa madeira aqui Ele só tinha essa peça Quer dizer Esse Esse gancho Ele me presenteou aí, ó Valeu, meu irmão Muito obrigado, viu É isso aí Pelo abraço